Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito, muito legal. Meu nome é Sheila Ramos. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Vamos lá para o vídeo? Roda a vinheta! E hoje, gente, o vídeo é de utilidade pública. Eu vou ensinar vocês três formas de usar a glicerina. Eu uso em receitas caseiras. A glicerina você encontra em farmácia. 100ml você acha por apenas R$ 5,90. Biodestinada essa minha. E eu vou ensinar para vocês hoje como vocês usam no cabelo. A primeira dica é como você usar a glicerina nos seus cabelos. Ela vai tirar a umidade do ar e vai trazer para dentro dos fios do seu cabelo. Deixando ele mais macio, mais hidratado, com mais maciez. E não é bom que você use ela pura. Sempre é bom que você use com sua máscara de hidratação capilar ou até mesmo com um borrifador. Aí você usa duas colherzinhas dessa de glicerina para 30ml de água. A glicerina é um hidratante emoliente, lubrificante, humectante. Além disso, ela tem propriedade hidroscópica. Ou seja, ela absorve a umidade do ar e traz para o seu cabelo, para dentro dos fios do seu cabelo. Sua pele também. Então, sendo ideal para usar em dias úmidos. A mistura que eu faço é a babosa, duas tampinhas de glicerina e um creme de máscara de sua preferência. Muita gente também pergunta se pode usar na pele em dias secos. Pode, porque ela é composta de água e não de óleo. Então, se você for usar na sua pele, mesmo sua pele sendo oleosa, não tem problema nenhum, tá gente? Você só não pode usar ela pura. Sempre tem que ser ou com a água ou com soro fisiológico. E se for no cabelo, máscara, creme, sempre é bom estar acompanhado por alguma máscara, algum creme. Nunca sozinho, tá? E uma máscara e uma receita de sua preferência. Gente, a babosa está nessa cor, porque você sempre olha se a babosa está amarela ou transparente. O ideal é que ela esteja transparente. Se ela está amarela, é uma toxina que ela libera quando vocês não estão molhando ela direito. Aí tem que esperar de um dia para o outro, tá? Para eliminar, para depois usar. Não pode usar uma toxina, pode ser prejudicial ou a sua pele ou o seu cabelo. Te dá alguma energia, tá bom? Uma outra forma também é depois de você fizer a sua depilação. Você aplicar também no lugar da depilação, porque vai tirar aquele vermelhidão, a irritação que muitas pessoas têm depois de estar fazendo a sua depilação a laser. Ou até mesmo qualquer tipo de depilação é muito bom. Você vai usar também da mesma forma com a água e duas colheres. 30 ml de água e duas colheres de glicerina também, que vai deixar a sua pele calma, vai acalmar, vai tirar toda aquela irritação da depilação. E para você que sofre com problema nos pés, pés rachados, ressecados, nunca mais. Você vai pegar um pouquinho de creme para os pés na palma da sua mão, umas gotinhas de glicerina, e vai espalhar benzinho na palma da mão, para ficar bem uniforme, bem espalhado. Depois você vai aplicar sobre os pés, na parte de cima e embaixo também, gente. É melhor que seja à noite, porque você pode colocar uma meia. Aí você vê como o seu pé vai ficar bem hidratado e vai dar um fim à rachadura dos pés e ao ressecamento também. Além disso, é um autocuidado também que você tem com o seu corpo. Tá vendo, gente, que dica bem bacana? A gente tem, às vezes, um produto em casa, alguma coisa que você pode estar fazendo para cuidar da sua pele, para cuidar do seu cabelo, para cuidar dos seus pés. Você viu que eu trouxe três dicas bacanas para você cuidar da sua pele, do seu cabelo, né? E dos seus pés, assim, de uma forma bem natural. Do seu cabelo vai trazer aquela hidratação, aquele brilho de dentro para fora, nutrindo de dentro para fora. Claro que você também não pode ficar só nessa receita, né? Você pode fazer outras receitas também, que depois eu vou estar ensinando aqui, né? Porque a gente sabe que o cabelo da gente também é como a gente, acostuma muito fácil com certos tipos de produtos. Shampoos, máscaras, então é sempre bom a gente estar trocando e fazendo novas hidratações diferentes. A pele, né, na maquiagem que eu ensinei, e nos pés tirando aquela rachadura. Então, nunca mais você vai sofrer com rachadura, no frio, com aquele pé seco, né? Você põe, passa, põe ali aquela meiazinha e tá tudo legal. Seus pés vão ficar bem hidratados, bem nutridos. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, dá bastante like. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal mais uma vez. Ativa o sininho, continua aqui ligadinho, que essa semana eu vou trazer mais dicas bem bacanas aqui pra você. Mais uma vez, seja bem-vindo no meu canal. Foi muito bom ter você aqui comigo. Um super beijo e até o próximo vídeo, tá, gente? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.